E aí galera, beleza? Viu no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pro segundo episódio de GTA V Vida Real e bom mano Hoje eu tô com essa CB300 bonitona, o que que eu fiz mano? Acabei comprando ela porque mano O cara me fez uma proposta mano, o trampo da oficina lá muito boa mano, muito boa Então assista o vídeo aí, se você não é inscrito ainda, inscreva-se e deixa o like mano É nóis, então bora lá que ficou muito top o episódio Bom mano, acabei de falar com o cara lá da oficina, tava na ligação aqui agora mano e fechei com ele Fechei e bom, vamos começar a trabalhar na oficina E como vocês sabem, tô morando aqui de favor pro meu tio né, esse aqui é o carro dele E essa aqui é a motinha que ele me emprestou pra fazer os corre mano Mas, o cara me falou o seguinte, o vale que eu vou puxar as peças, entregar, levar pra outra oficina e tal Pra fazer mano, é o seguinte, ele vai me pagar um vale de gasolina né mano Vambora que daí eu vou conversando com vocês Bom, ele falou que vai me pagar um vale de gasolina E isso mano, vai me ajudar muito O que que eu tava fazendo mano, tava olhando o LX e achei uma CB300 Lá na favela mano, lá na favela O cara tá vendendo ela aí por 7.800 E eu peguei e mandei mensagem no Whats pra ele E falei que eu queria ver a moto né mano Falei que eu queria ver a moto, tranquilo E bom mano Vamos lá ver a moto agora Pra ver se dá tudo certo mano E a tarde já tem peça pra mim puxar né mano O cara tava falando lá Então mano, vamos pegar e já vamos puxar as peças né velho Não vou parar muito sinal velho Só vamos E se der tudo certo mano Assim que passa no sinal malandro Bom, tomara que dê certo lá pra nós fechar o negócio com a moto mano Porque eu não quero ficar pegando a moto do meu tio não mano Se acontece alguma coisa depois eu que me ferro Vamos meio rapidinho né mano Porque já são 8 e pouco Combinei com o cara a 9 horas Vou quebrar pra cá Na verdade eu nem sei pra onde que vai pra ir pra favela mano Nem sei se é por aqui mano Tomara que seja né velho Aí se assinar aqui eu tenho que parar mano Tá bem chique Skyline Skyline meu amigo Skyline mano Skyline mano Então mano como eu vou tá ganhando vale Vou tá ganhando um dinheiro bom Ele falou que vai me pagar bom aí O inicial aí 2 e 2 e 200 se não me engano De 1800 e 2 e 200 mano Dependendo do mês que ele vai me pagar mano Então Eu tenho um dinheirinho aqui pra dar a entrada Que eu guardei aí De uns dias aí que eu fiz uns corre aí Pra uma pizzaria mano Tenho um dinheirinho guardado Do meio ano que eu trabalhei Então mano Tudo sossegado pra nós né mano Eu vou dar aí uns 3 mil da entrada O cara E depois vou parcelar o resto Tomara que dê bom né mano Tomara que o cara aceite lá O cara da moto Daí eu vou tá pedindo pra ele né mano Depois vou vir até em casa Deixar a moto do meu tio E já pegar 300 né mano Vou pedir esse cara atrás A moto pra mim Depois eu pago o Uber pra ele voltar né mano O bagulho é louco Se não aqui tá de bobeira mano E aí Será que vai? Não vai nada tio Estamos chegando aí na favela Eu só não sei nem que o cara tá né Ele falou que era pra mim Entrar lá por baixo Então vamos pegar aqui Essa lombadinha aqui é massa É massa Dar essa puxada né mano Vamos entrar lá por baixo Pra ver se dá bom O cara falou que era pra mim Entrar por aqui mano Então vamos entrar né Deixa eu Entrar por aqui Dá duas buzinadas né mano Na favela não dá pra chegar assim Bom tem uma moto ali Será que essa ali mano É Bem essa aqui Então vamos deixar a motoca aqui Bom vou pegar Vou pegar meu telefone Vou ligar pro cara Falar que eu tô aqui esperando Ficar encostado aqui Esperar esse cara chegar Deixa eu terminar de guardar Aqui a moto do meu tio mano Já fechei o negócio Com o cara lá mano Já tá tudo certinho mano Dei os 3 mil da entrada Pra ele E assinei Os recibo né mano Os recibo não mano Ele assinou os recibo Que eu ia pagar né E a moto já tá aqui Paguei o Uber pra ele E essa aqui É a motinha Se liga Na 300 Do chave mano Do bagulho Já tem loizinha Loizinha azul Coyotinho Só a única coisa Que nós não temos Habilitação né mano Isso aí Ferra com o cara Bom Vamos partir lá Pra oficina Que o cara já me ligou né mano Tá precisando de mim lá Eu falei mano Tô saindo de casa agora O cara me deu Me vendeu uma moto E ainda me deu Com o tanque cheio mano Moto Isso é bom Isso é bom Pra mim né mano Tomara que dê tudo certo Aqui tá tudo certo né mano Tem nada pra dar errado Pra nós mano Essa motinha aqui é boa hein mano Ela tem uma puxada boa O cara falou pra mim Que deram uma mexida nela Eu falei mano Tranquilão tio É nesse jeito que eu gosto Ele só Firmou Cara tem que chegar na oficina E trabalhar firme Já agora mano Pegar umas peças Tem que levar lá Que a planar um cabeçote Com um carro O cara falou pra mim mano Pegar a peça lá E levar mano Isso aí é A outra oficina dele Que faz né mano Eu já vou pegar o vale mano Por que mano O cara me deu o tanque cheio Eu pego o vale Faço e corre Vou ficar com o meio tanque ainda Pra ficar cegado né mano Deixar a moto aqui E vou lá ver O que que tem né mano Vambora lá Bom já peguei ali mano Põe aqui na mochila E bom Marquei aqui no GPS né Que é o que eu tenho que levar No barracão dele lá Pra planar Esse cabeçote Desse carro Então vambora Já peguei o vale Também na gasolina Porque como A gente deve beber hein mano Ainda mais nós Arruchando o cabo Do jeito que tão Saca a motinha Bebe Ele falou também Tranquilo Se eu furar algum sinal Que as multas Ele vai pagar O que vim Que eu furei sinal aí A hora que eu tava No corre né mano Pra ele Isso que ele falou Tá mano Cara esse sinal Que eu tenho que parar Cara esse sinal Aqui tem Tem radar mano Então vamos ficar Tranquilão aqui Paradão Pra não dar ruim Pra nós né Vem Vamos ficar sossegado Sossegado não Bom abriu Vambora O presentinho Tá puxando mano Que é isso mano Esses caminhoneiros Aí tá de sucanagem Com nós mano Esse caminhoneiro aí Tá de sucanagem Com nós Esse caminhão Andando aí Na cidade aí mano Brincadeira Brincadeira Eu não vou parar Nesse sinal aqui não Só vai Tá mano Passei tudo errado Ali mano É isso Calma aí Calma aí Tiozão Tá aberto pra nós Tá malucão Os caras me derrubam ali Depois não sabem Por que dá merda Né mano Depois não sabem Por que acontecem As coisas Passar aqui na frente Do batalhão Só vai Só vai O barracão dele é por aqui Né mano Acho que entra lá Naquela outra rua Entra por aqui Só não lembro Onde é que é Mano Deixa eu pegar pra cá Se eu não me engano Será que é aqui Vai que entra Ah Se fudeu É rapaz Acho que é aqui sim Bom Parar a moto aqui Descer e ir lá Vamos entrar lá dentro Né mano Acho que é aqui sim Não dá nem aqui A área restrita Bora lá Monitoramento Tudo aí Certinho É aqui mesmo Deixei o negócio ali Então bora pra casa Fiquei ali um tempo Vendo ali Como é que os caras iam fazer Amanhã tem que me buscar ele Né mano E vamos bora pra casa Que já tá escurecendo Né mano Já tá escurecendo E bom Já vou passar ali E já vou pegar E abastecer Né mano Já vamos Aproveitar esse vale Que o cara deu pra nós Aproveitar Já vamos abastecer Pra ficar tudo Tranquilão Pra nós Pra nós não ficar Aí dependendo de gasolina Amanhã nós pegamos Outro vale E é sempre assim Né mano Vamos lá Aquela puxada aqui Essa moto é pesada Em mano A outra eu levantava Deboa Essa aqui eu não consigo não Vamos passar no posto aqui Esperar o cara Vim abastecer Aí mano Isso aí Já vou esperar o cara Aí Já vou lá Fazer o pagamento Pra ficar tudo Tranquilo Né mano Pra ficar tudo Tranquilex Tudo tranquilex O bagulho É louco O bagulho é louco É louco